E aí pessoal, bom dia, bom dia, como é que vocês estão aí? Gente, eu tô aqui agora, vou fazer os arremates, pegar minha agulha 3,5 que é melhor pra fazer E gente, eu vou, eu tinha que começar pelo menos o início da videoaula, né, mas não comecei Deixa eu virar aqui que fica melhor, pra fazer os arremates E aí pessoal, tá tudo sem arrematar Esses tapetes vão me dar um trabalhão, pô E pior que nem os squares tá arrematado Eu nunca vi um tapete meu com tanto arremate Vou colocar os 6 mais perto, porque eu acho que fica miona Vou colocar os 6 aqui, aí vocês veem eu certinho Tá bom? É, já deixar o joinha? Então deixa, vocês todos bem-vindos a tomar um vídeo com o canal Dia a dia com minha família, me perdeu o barulho, gente, vida real aqui Né, mas eu gosto de gravar pra vocês tudo que eu tô fazendo E eu acabei os 4 tapetinhos, tá gente? Não acabei ontem, por quê? Porque eu desde que saí, né? Aí eu nunca dei, hein? Mas acabei hoje de manhã o último biquinho e me atrasei, né? Tá dando uns probleminhas lá pro João Lá vai a mãe resolver Eu avisei, né gente? Falei Tudo tem que fazer a vontade do menino Bom Teve gente aí que falou É, por que que não Não muda Não muda o João Vito lá pra dentro O pessoal, o João Vito não foi só pra lá Só por causa da mulher que tava me ameaçando, tá? Eu só uni o útil ao agradável Porque eu tava com medo, né? Dela fazer isso E aí foi o João Vito que quis E a avó dele começou a fazer a cabeça dele pra ele morar lá Aí ele foi, ó Tá? Aí algumas podem me julgar Que eu não sei o que tem Mas eu não tô nem aí Porque o meu filho é uma pessoa difícil de lidar Uma criança difícil de lidar E sim, por eu ter criado com a avó É, vocês sabem, gente Ele, pelo menos ele Eu não tô dizendo todos Que é criado com a avó É assim Ele é mimado Ele é muito mimado O João Vito é muito mimado E acaba que ele acha que pode fazer o que quer Entendeu? E não pode Então Aqui em casa Ele que não queria o quarto Ele queria um quarto só pra ele Foi por isso que eu construí aqui Não foi por causa do meu ateliê E aí Depois de pronto Foi passar as férias lá na casa da avó dele Já era Fez sacagada Aí a avó hoje tava me mandando Tão de áudio Que não sei o que tem O João Vito tá até namorando Que vocês tenham a ideia Só Deus ter misericórdia E aí, então, né? É isso Tá respondendo as perguntas dos seis aí Agora eu vou terminar aqui Esses arremates Tudo Tá? Os quatro pra me arrematar É Agora eu vou ter O foto pra tirar de capa Do meu trabalho Do meu Como é que eu digo pro seis? É pra pôr na minha capa do bico Pro seis em um Porque agora eu fiz todos Se eu não me engano Eu tenho Agora eu tenho Tapetes com um de cada Então acaba que Olha, esse eu vou acabar agora Nossa, graças a Deus O que é arremate, gente? Que cagado que eu fiz Dei do square até o tapete Olha que demora Apenas um ainda Falta três Eu tenho que responder Uma moça Ela quer comprar uns tapetes Pra revenda Olha que grande aí Arremate Gente, Deus Eu tô morrendo de calor aqui O ventilador não liga É hoje que eu morro cozido aqui E aí, gente Deixa eu pegar a colinha aqui E os outros tapetes Vou mostrar pra vocês Que vocês não viram antes Aquele ali Eu já mostro Mas olha esse daqui Eu me inspirei na telhielora Crochê Ficou perfeito, né? As combinações de cores Aí eu com o marrom Eu eliminei o marrom Fiz esse com rosa Eliminando o rosa E fiz esse aqui, gente Que iluminando Rosinha bebê Rosa fusca e marrom Olha que lindo Até que ficaram bons Ficou ruim, não Mas graças a Deus Eliminei quase tudo Tá? Agora eu vou passar cola aqui, pessoal Como eu sempre falo pra vocês Ela sempre entope Enfim, saiu Aí eu tô fazendo os arremates Pra gravar o vlog Antes que esquenta muito Ó Vi Tá ocupada? Que? E aí, pessoal Vou fazer todos os arremates Com etiqueta E gravar E eu tenho fé Que essa moça Tá entrando em contato Já vai comprar Ai, gente Tá entupido de novo Isso aqui, ué Se tiver dica aí Pra cola não secar Desse jeito Vocês me avisam Ih, pessoal Tupiu, né? Ó, meu filho Pelo amor de Deus Agora que começou a sair Acho que endureceu E aí, gente Que eu tenho que fazer Arremate de tudo Ó, tem um fio aqui Que teve emenda Eu tenho que esconder Ó, que eu nem percebi Mas já vou esconder aqui Ih, esse ventilador Liga Pelo amor de Deus Não morre é cozido Agora que o ventilador Tá dando ar da graça Deixa eu ver Ó Ó, assim, gente Eu vi que tinha uma emenda Aqui, não vi? Eu já vou escondendo aqui É Escondi Terminar de passar cola Porque senão vai secar De novo aqui É, mas eu virei Ó, pessoal Então eu vou colar Todos aqui E volto com vocês Pra não ficar um vídeo longo aí Né, e os seis olhando Eu fazer arremate Não é nada legal Eu acho que ninguém gosta É dos arremates Mas eu sempre adianto antes Eu não sei o que aconteceu Que esse aqui eu não adiantei, não Aí, ó Pronto, pessoal Ó, os arremate feitos E olha Esse aqui é o hashtag Bico 3, né É o bico de crochê Seis em um Olha que maravilhosa Essa combinação Gente, ó Que tantinho que me sobrou De cada corzinha E o marrom Eliminei E esse daqui Na verdade O marrom faltou Um motivo desse daqui Pra me acabar Não Só que desse bico aqui, ó Hashtag 6 Né Que eu acabei, ó Hashtag 6 Faltou um bico desse Pra me acabar Tá bom? É E agora, pessoal, ó Já tá ajeitadinho Já pus os pontos no lugar Que eu sempre ensino vocês E eu vou deixar ele abertinho aqui Enquanto eu vou arrematando os outros, ó E também Tem muitos arremates Principalmente aqui, ó Sei lá da onde Que saiu isso E a coisa Toma isso Já já eu venho com vocês Aí, pessoal, tudo arrematado Nunca mais eu faço isso Olha a hora que já é, pessoal 11h35, ó Comecei, era 11h Era 11h e pouco Ó meu pai Oi, pai Bom dia Como é que cê tá? Eu tô bem, Brasaldeiro Desculpa aí Mandei bom dia pro senhor Porque eu tava na corrida aqui Porque eu tô resolvendo Um problema na justiça Sobre minha shopping Eu tenho um bom dinheiro Pra pegar lá Que eu penso em comprar um carrinho E aí É... Eu tava atrás disso, viu? E tudo Eu tenho que mandar tudo certinho Pra minha advogada Aí eu tava com a cabeça Meio cheia Mas o senhor tá bom? Tá supimpo aí? Supimpo lá Aí, pessoal Já acabei aqui Nunca mais eu faço isso E agora eu vou pegar Quatro etiquetas aqui Ué Tá faltando uma caixinha de etiqueta? Não, é essa mesmo Não, mas tá mesmo É de acrílico Tá faltando a etiqueta de acrílico dali Meu Deus Cadê meus ouros, gente? Minhas etiquetas de acrílico Então Aí agora, pessoal Vou colocar a etiqueta neles Rapidex Vou ver as que eu tenho aqui Eu tô pensando em usar, gente Essas gratidão, amor Porque senão eu nunca vou usar Acho que nesse eu vou pôr felicidade, ó Tá da ver, né, Lúcia? Ah, eu vou pôr aqui uma pink De gratidão É as que dá pra mim usar O resto não dá Como é que eu vou pôr fé aqui, amor Essas coisas, gente? Se tiver alguma de gratidão aqui prata Mas não tem Justa prata não tem Quero já ir usando essas etiquetas Aqui Tem Essa dourada tá linda Gratidão, gratidão Os dois marrom E no rosa eu vou pôr gratidão rosa Porque os dois tem rosa Falou? Tá vendo, gente? Aí agora eu só passo o fiozinho nelas E vai tá pronto pra gravarmos os nossos lotos Gente, eu tô querendo colocar a minha mesinha Que eu tenho ali fora E Lá dentro do meu quarto Aonde que tem ar-condicionado Grava a aula Do encaixe do vaso E da tampa do vaso Por quê, Lúcia? Por causa que Né? Por causa que Tá muito quente E eu preciso adiantar a aula Que eu queria lançar na sexta-feira Tá programado pra segunda Mas eu queria fazer na sexta E aí Ainda bem que sobrou o pink Pra passar O fiozinho Gente, ficaram lindos e maravilhosos Ó Que tapetinhos lindos com o sobrinho Pronto Aí esse eu já vou pôr Só falta passar no pink Eu já vou passar Aí Olha gente, vai ficar muito bonito Ah, já vou aproveitar Esse jogo de banheiro aí Eu não pus etiqueta ontem Porque eu não tinha cor Mas eu vou pegar esse rosa bebê aqui E colocar a etiqueta no rosa bebê Nela eu vou colocar Essa feita ou a mão aqui Ó Sim, vai combinar super Aí ó Já fiz os dois pink Agora é só Vou ver o que eu vou trabalhar hoje, gente Mas vou ver o que tem menos ali É Acho que eu vou fazer o vlog no fio 8 Do tapete dando Vai aqui pra vocês verem Enrola a ponta Ó o pai Que dia que o senhor vai passar no médico de novo? Que dia? Já marcou já? Ah, então Mas pode trabalhar Mas não vai poder igual antes, né pai? Muito assim, né? Eu sei que é ruim ficar em casa Ficar só em casa, né? A gente precisa trabalhar Mas nem que for pro senhor fazer É umas coisas mais leves, né? Tem que se cuidar Já passou a época do senhor trabalhar bastante Tem que trabalhar, né? Pra senão eu fico entediado Mas não muito E aí, pessoal? Agora vamos pôr as etiquetas aqui Cadê minha agulha? Tá aqui Eu tô gostando de pôr de... Já que é de gratidão Eu vou pôr aqui do ladinho Aí uma tá colocada Gente, saiu combinações lindas Tipo essa Olha que combinação Nunca vi Na plataforma Em lugar nenhum Olha que luxo A luz Arrasou, não arrasou Com a etiquetinha de gratidão Aqui, pessoal Então Primeiro colocado Ah, falando nisso Deixa eu passar nesse daqui Que é do jogo de banheira ali Eu não pus ontem Mas eu vou pôr Porque Vou gravar pro Instagram Nossa, gente Que demora que eu tô hoje, hein? Tô perdendo um tempão hoje Olha aqui o tanto de arremate Só por causa dos arremates, ó Nossa, como demora Nossa, como demora Eu acho que do... Não, não dá, não Meu Deus do céu O que que é arremate? Gente, fora sujeira que tá aqui Se a telinha Preciso limpar Mas não hoje Tô na meta da eliminação Esse daqui Esse daqui vai ser nesse Que eu vou pôr Esse daqui é o rosa Gratidão Vou colocar aqui Coloca aqui Rápido não é, né, gente? Mais arremate Olha que linda é essa também Com a gratidão Ó Tá? Tudo lindo Tudo com gratidão, né? Mas É... É tapete diferente Aí cá estou eu Cansado Com dor na costa De tanto colocar etiqueta E fazer arremate Chegou, bonito? Ó, bonito chegou Tô bom com você, não Vou pegar a cinta ali Vou pôr você no lugar Ficar serinho Tá o dedo feio, gente? Andando com a moto dos amigos dele É pior que criança Tudo aí Vocês acham que ando devagar É danado Não danado Só me preocupa, só Ele fala que é ciúme Ciúme Tá bom, né? Tá bom mesmo Se todo mundo fosse Ciumento assim Igual eu Minha preocupação Seria bom O mundo estaria melhor Ele fala que é ciúme Cês acham, pessoal? Cês acham? Cês acham? Que mentirado Aí, pessoal Agora só ficou um jogo de banheiro Tudo perfeito Maravilhoso Tudo colocadinho Glória a Deus por isso Agora, rapidamente aqui Vou colocar no joguinho de banheiro Tava faltando Que eu vi Onde É que eu não pus Mas já vou colocar aqui Não podemos ficar sem etiqueta Bora colocar etiqueta Lá da J.A. Vou filmar e não Se não vai filmar a minha cabeça Pessoal, bom dia Vim finalizar o vídeo Com vocês de ontem E vô de zão Foi pra vocês Ah, tô com anel no ovo Eu sou a pior criança, gente Sim É E eu fui pro centro Sozinha ainda Fiquei andando Que nem louco lá Andei tudo Que cê nem imagina Ah, você pegou Da pequena também É, minha bebe também Entende como é que é Ao invés de pegar Da marmita grande, né? Pessoal Como eu saí Tô morrendo de fome Eu peguei só a lasanha Arroz e feijão E vou mandar aqui Eu comprei roupa pra mim Eu fui Passei numa loja Que eu sempre passo perto É de frente Com o correio ali E O correio lá Perto do cartol De casamento Tá? E aí O que aconteceu, pessoal? Eu tô com fome mesmo, gente E aí Eu comprei Eu comprei blusinha Dois shorts É Só blusa Dois shorts Hum Arroz esquentado É Chama casa da mistura Olha, pessoal Já arrependi mesmo Devia ter comido salgado O negócio não é bom, não Tudo sem sal É arroz esquentado Isso aqui Olha o menino Cuidado Pega um De meu Não 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 Aí comprei a tinta Pra impressora Folha de sulfite Hum E Roupa E comprei Bastante vaso De flor Esterco E também Terra vegetal Adubada Já Eu comprei Dois pacotes De cinco quilos Quer dizer Que tem dez quilos E E vazinho, gente Não trouxe mais Porque eu tava sozinha Aí eu tinha Que buscar um saco E levar lá na frente Buscar Próxima vez Eu levo o Deide Comigo Que ele para o carro Na porta lá Rapidinho Aí pega e vem embora Mas primeiro também Tem que dar um jeito Na pretinha Porque Vou tentar montar Minhas flores Pro alto Pra não pegar Oiê pessoal Boa tarde Como é que vocês estão aí? Eu vim finalizar o vídeo Com vocês agora Ó Já passou mais um dia Mas aí eu já aproveitei Vou mostrar pra vocês Tudo aqui nesse vídeo Tá? Sabe o que é, gente? Eu cansei Vocês acreditam? Cansei Mas eu vou mostrar Que desde ontem eu fiz E hoje Minha tarde Foi terminando Esses dois tapetes Aqui Tá? Sim Ó Terminei esse daqui Que tá um tamanho excelente É Esse daqui, gente Aquela sobrinha de rosa bebê Com verde e neão Uma sobrinha de cinza E preto Aí o que me sobrou Do preto Eu já tinha essa base No cru pronta Aí o que me sobrou Do cinza Eu pus O que me sobrou O chumbo Eu só tinha pouco mesmo Só deu nesse Pus aqui Um tom de rosa fusca O preto Que me sobrou dali E o resto Do rosa fusca Que me sobrou aí Só que eu já fiz Desse tamanho mesmo Eu vou ver Que tamanho Que tá esse daqui Eu tenho uma fita métrica Aqui na sala Ô pessoal Ô pessoal Olha 67 Ficou pequeno não Ontem Eu adiantei Eliminando a cor Amarelo bebê Que eu usei ali no tapete Agora eu vou mostrar pra vocês Adiantei essa base Do modelo Lore E fiz aqui ó E fiz aqui ó Um porta copo Tá E ainda falta terminar mais um Pra eliminar o cone Tô eliminando tudo Gente Ó pra vocês verem que benção Bom Agora vamos ver Desses daqui ó Ó o chumba aqui ó O restante que me sobrou Dessa uma carreira Já fiz outro porta copo O mostarda Que vocês vão ver ali ó Me deu um porta copo E esse daqui pessoal É laranja Que me sobrou um pouquinho Vocês vão ver ali No tapete laranja E esse daqui né Que eu utilizei no bico Que veio lá de São Paulo Da Aeroma Ah Fiz com o próprio peludinho Que me sobrou Eu já fiz três miolinhos E três flor catavento Pra tapetes avulso E dois miolinhos de carmelo Ó que benção E esse porta copo Eu terminei com ele Agora Os outros dois tapetes Que eu fiz ó Esse no amarelo bebê Como vocês podem ver ó Já tava com o amarelo Eu peguei a sobrinha de amarelo Fiz aqui pessoal ó Fiz aqui uma no mostarda Que era uma bola Faz tempo que tava aí Era da Yanguera Eu lembro É da Yanguera Os barbos da Yanguera Bem secos Então eu conheço bem É não sei se mudou né Faz tempo que eu comprei Quando eu tinha ido lá Na casa do meu pai Aí o peludinho O que sobrou do laranja Que foi o que eu fiz primeiro Dei uma carreira aqui ó Tá bom Fiz igualzinho Passa a passo É o tapete vende Vende muito Tá Esse daqui é o tapete vende 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 Da Dani Santos Que é o modelo espiral E o outro roxo também Aí o laranja Olha que lindo que ficou gente Que ideia maravilhosa Pra vocês aí ó Tá aproveitando a sobrinha Olha que lindo que ficou Essa intercalação No peludinho Ficou maravilhosa né gente Nunca vi assim Então eu me apaixonei ó Maravilhoso né Eu gostei muito Olha ficou muito lindo né Olha Então foi isso gente Aí O que eu fui fazer hoje Comprei plantas Que eu vou mostrar pra vocês Amanhã Que eu vou começar a mexer Ali agora Comprei esterco Comprei terra vegetal Do Bada É Comprei alguns Vazinhos de flor De espindurar Só isso lá no real Aí pilha ó Ó Olha o tantão de pilha Eu comprei uma Que eu vi no canal De uma amiga E aí eu vi É Uma luz Um negócio de relógio Nem vou lembrar o nome dela Aí eu pedi no canal dela Ela me mandou no WhatsApp Só que eu não tinha Dessas pilha menor Aí eu peguei Comprei também Já mais pra minha balança Que eu vi ali Que tinha pouco Tá pessoal É ó E aqui foi as roupas Que eu comprei Aí eu vou mostrar pra vocês Ó Eu comprei dois shortinhos Que eu vou experimentar Agora que eu tomo a banho Pra ver se realmente Vai servir Esses dois aqui Meio coloridos Né? Ó E esses kitos fitness Bem legal essa cor Essa cor vai combinar Com cinza Uma blusa cinza Que eu tenho Aí eu comprei Algumas blusas Olha essa Que linda Que eu mais gostei Rosinha Olha Esquito Spirit E alguma coisa em inglês Olha que linda Bonita né pessoal E ela é GG Vai ficar muito bom Se fosse a PEI Ia ficar bem curta Então eu comprei Então eu comprei também Essa daqui ó Essa daqui é mais pra ficar em casa Fazer caminhada Ó Bem fresquinha Ela é bem abertinha Pra usar com top Os meus tops são bem grandes Assim ó Vai ser muito bom Bem fresquinho também Aí essa daqui gente Eu gostei só por causa do detalhe Da blusa Olha que gracinha Olha o detalhe da blusa Vai ficar um buraquinho No meu braço Sabe por isso Eu comprei Tudo 25 reais As blusas E o short também Tudo 25 Lá na loja Tem vestido Tem de tudo Ah e essa que eu mais gostei Olha que linda Essa daqui também serve Pra mim caminhar Tá pessoal Ela é bem larguinha E as calças minhas São bem altas No meu cós Essa é da Chanel Olha que linda Branca Ela é G Branca fica bem bom em mim Eu acho Agora a próxima Aí a última Comprei então gente Um Dois Três Quatro Cinco blusinhas Essa eu comprei Pra testar Que eu tô comprando algumas É gatinha Ó Ela é Esse pano lastando Acho que fala Não sei Então Aqui ó Ela é Essa é Manguinho Pra mim Ver se não é tão quente Mas eu acho que é Eu não sei Então foi isso gente Minha comprinha Tá E depois no vídeo De amanhã Eu mostro pra vocês É Deixa eu levar Pro quarto Eu mostro pra vocês As terras que eu comprei E os vasos também Agora só falta Juntar dinheiro Pra comprar Umas flores Eu quero comprar Corqueiro Gente Vai fazer sombra No quintal Também vai Ventilar bastante Vai ajudar Esse calor Um pouco Sei lá Um pouco mais verde Melhor E olha que na irmã É pertinho do rio Né Mas mesmo assim É longe Esse calor Que eu Tá bom Se quer deixar o joinha Não sei se não é inscrito Se inscreve Beijão pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau